Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 10 do mês de fevereiro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano secular e pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 28 de Shabbat, do ano 5781. Ao pôr do sol de amanhã, nós estaremos no primeiro dia de Rosh Hodesh, do mês de Adar. Como esse mês de Shabbat são 30 dias, então pela tradição judaica nós temos dois dias de Rosh Hodesh. Então amanhã ao pôr do sol nós temos o primeiro dia e ao pôr do sol da sexta-feira teremos então literalmente a entrada no primeiro dia do mês de Adar, ok? Daqui a pouco estaremos falando algumas curiosidades com referência ao mês de Adar, ok? Vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. Hoje nós estamos a 144 dias do ano 5.781. e Aritza Verônica Sanches Rorobres, lá do Chile. Shalom, shalom, Yaritza. Shalom para você, seus pais. Graças a Hashem já passaram pelo vírus e estão todos passando muito bem. Isso é bom e bendito seja o eterno que trouxe essa grande bênção aí para você e os seus pais aí, a toda a família. Então, shalom, shalom. E vamos em frente, ok? Então, hoje nós estamos no dia 28 de fevereiro e, portanto, nós estamos no dia dia 145, né? 145 do ano 5.781. E a gota de sabedoria do nosso Rebbe para hoje, né? 145 dias do ano 5.781. A Donária Carmo, lá de Lisboa, também está aí se conectando conosco. A Nadir também está se conectando aí conosco. Shalom, shalom. E vamos para a nossa gota de sabedoria. Então, o nosso Rebbe, ele nos dá o recado para hoje, é desta forma aí. Às vezes, pode parecer que existe um lugar onde, por todos os pontos de vista, a divindade não pode entrar. Um obstáculo que o impede de realizar algo benéfico. Um amigo que não pode ser procurado para ajudar a fazer um favor. Uma reunião de pessoas que parece não ter sentido. A maneira correta de agir em tal situação é deixar de lado todas as considerações. E simplesmente fazer. Sua tarefa não é determinar se e onde. Sua tarefa é determinar como. Então, faça e você verá milagres. Então, nesse conselho, nesta sabedoria que o Rebbe traz para nós, nos fala que existem várias maneiras em que parece, né? Dependendo do ponto de vista, parece que a divindade, a presença divina, Sheriná, não pode entrar. Ou aqui, ou ali, ou acolá. É um obstáculo que o impede de realizar algo benéfico. Então, quando alguma coisa te impede de realizar algo bom, algo benéfico, exatamente é isso que o Rebbe está dizendo. Está se criando a possibilidade que a Sheriná, a divindade, a presença divina, não pode entrar em determinados lugares. Então, dessa forma, o Rebbe, ele dá dois exemplos simples para nós entendermos sobre a questão de um obstáculo que nos impede de realizar algo benéfico. Então, o primeiro exemplo que ele dá é um amigo que não pode ser procurado para ajudar a fazer um favor. Então, aqui o primeiro recado, o primeiro exemplo, é a respeito de você quer realizar algo bom, algo benéfico. E você sabe de um amigo, você sabe de uma pessoa querida que está precisando realmente da tua ajuda de alguma forma e que você pode fazer de alguma forma algo bom, algo benéfico para essa pessoa. Então, quando você sabe o que tem que fazer e aparece obstáculos, né, diante de você para impedir-te que você faça essa coisa boa, essa coisa benéfica em prol do teu irmão, do teu amigo, da pessoa querida, da pessoa que você gosta, da pessoa que você ama. Então, qualquer tipo de obstáculo que venha se colocar entre você e esta pessoa, então é um obstáculo para que a presença divina não se manifeste. É uma forma que o mundo encontra para te impedir com que você possa trazer a presença divina para este mundo inferior. Então, este é um desafio que nós temos diante de nós e que nós precisamos vencê-lo. O segundo exemplo que o Reb nos traz é, por exemplo, uma reunião de pessoas que parece não ter sentido. Então, você marca uma reunião com as pessoas, uma reunião, e você marca aquela reunião e, de repente, vem no seu pensamento ou, né, no seu sentimento. Não tem sentido esta reunião. Então, para que fazer essa reunião? Vamos adiar essa reunião, vamos deixar para lá, outra hora a gente faz, né? Então, o Reb está dizendo para nós aqui o seguinte, ó, a maneira correta de agir em tal situações é você deixar de lado todas as considerações. Mas eu não vou fazer isso por causa daquilo, eu não tenho condições de poder ajudar o amigo por causa disso ou daquilo, eu não vou marcar essa reunião por causa desta ou daquela situação, porque é isso, porque é aquilo. Então, o Reb, ele diz assim, ó, a maneira correta de agir diante destas situações é você deixar de lado todas as considerações. Não tem mais, porém, porquê, no entanto, e assim sucessivamente. Ele simplesmente diz assim, ó, simplesmente faça, faça acontecer. Sua tarefa não é determinar se pode ou não pode, ou se a sua tarefa seja de onde será ou onde não será. Simplesmente, o Reb diz assim, ó, a sua tarefa é determinar como, como fazer isto. E fazer. E aí você verá milagres. Então, o Eterno, ele coloca diante de nós situações para que nós possamos realmente decidir, mas decidir de forma positiva, decidir de forma que realmente a presença divina seja realidade, ou nessa ajuda para com a pessoa querida, ou uma reunião que você marque com uma boa finalidade, não restam dúvidas. Então, se você assim o fizer, diz o Reb, você verá milagres acontecendo. Então, a sua tarefa não é determinar se e onde. A sua tarefa é determinar como. Como vamos fazer isso? Nós vamos fazer esta reunião tal dia, em tal horário, em tal lugar. Ponto. Simplesmente assim. A sua tarefa não é determinar se e onde. Ó, vamos fazer tal reunião se por acaso não chover, se por acaso não tiver muito frio, se por acaso não tiver chovendo o canivete aberto, né? Então, começam as desculpas, né? Se. E também a sua tarefa não é onde. Ó, vai ser em tal lugar, assim, 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 e ponto final. Não. A nossa tarefa principal é como fazer esta ajuda para esta pessoa querida, ou vamos fazer determinada reunião em tal cidade e ali nós vamos nos reunir. A partir do momento que nós fizermos, determinarmos que vamos ajudar uma alguém, como vamos ajudar? Eu vou ajudar com uma de sedacá, eu vou ajudar com uma cesta básica, eu vou ajudar oferecendo o meu ombro amigo para que a pessoa possa desabafar os seus, né, as suas tristezas, aquilo que o aflige. Eu vou fazer, como eu vou fazer? Eu estou disposto a ajudar o fulano dessa e daquela forma, né? Eu sempre vou estar socorrendo essa ou aquela pessoa, e assim sucessivamente. A partir do momento que nós nos colocamos em marcha, a partir do momento que nós nos colocamos em frente para fazer, Deus fará os milagres. E aí nós vamos contemplar realmente os milagres divinos. Por isso, né, vamos ter essa determinação. Não vamos colocar mais obstáculos, se, como, porém, mas, todavia, contudo, né, hoje o tempo está muito quente, amanhã o tempo está muito frio, hoje não está chovendo, amanhã está chovendo, calivete aberto, não dá para sair de casa, né, e assim sucessivamente. Não, sem desculpas, sem, como diz assim, sem muletas. Vamos fazer? Vamos! Como diz o outro, pé na tábua, vamos em frente, ok? Luiz Ribeiro, Itaquera, São Paulo, João Vítor, Teófilo, Shalom Alehrim, Alehrim Shalom, né, o João Vítor, Bauru, aqui da nossa região, né, temos aí a Luciana também que entrou, Luiz Ribeiro, o Marcos, então, nós estamos aí. Vamos ver algumas coisas referentes ao mês de Adar, que amanhã, à tarde, nós teremos o primeiro dia de Rosh Chodesh. Então, vou trazer para vocês aqui nove coisas que, provavelmente, você não sabe sobre o mês de Adar. O mês judaico de Adar é conhecido como o mês de celebração e felicidade. Marcos Antônio Aguiar, lá do Paraná, Shalom Marcos. Então, o mês de Adar é o mês de celebração e felicidade. Joga a tristeza fora. Joga o mas, porém, o contudo, o todavia. Joga fora o se, joga fora o talvez, joga fora a dúvida. E vamos ser felizes, vamos viver. José Márcio Barros, F. Barros, Shalom, Shalom. José Márcio, de onde que você está conectando conosco? Dá o nome aí da cidade, do estado aí, para todos sabermos, ok? Então, o mês de Adar é o mês que você não pode dar lugar à tristeza, né? Estamos aí vivendo dias difíceis, devido à situação que o mundo está vivendo, com essa questão do vírus, pandemia. E nós estamos aí cada vez mais observando que pessoas, entre aspas, poderosas... Por que, entre aspas, poderosas? Porque nós só temos um, todo poderoso. Só há um que é realmente todo poderoso. Somente um que é o poderoso. O resto, por aí afora, é... Querem tomar esse título aí, mas, na realidade, são mortais. E nós não temos que ter medo deles. Apesar que a situação é complicada. José Márcio F. Barros, Belo Jardim, Pernambuco. Shalom, shalom a você e a família, por estar conosco aqui nesta tarde, ok? Dessa forma, amados, o mês de Adar, que vamos começar já a adentrar amanhã ao pôr do sol, vai trazer para nós o desafio desse tempo presente que está aí fora. Temos alguns faraós que estão investidos daquele autoritarismo do faraó dos dias em que os israelitas estavam escravos no Egito. E hoje eles estão aí agindo. São poderosos porque eles têm isso aqui, ó. São magnatas do dinheiro. São magnatas do setor de tecnologia. São magnatas em poder, por serem determinados líderes políticos. São magnatas porque detêm a força do poder nesse sentido. E estão aí querendo dominar os povos, dominar as nações e trazer realmente, trazer escuridão e trevas sobre o mundo. O mês de Adar que vamos adentrar, ele é de fato um mês para o desafio do que está aí fora. João Batista Farias, lá de Aliança, Pernambuco, também está aí conosco nessa tarde aí. Então vejam bem, amados, o momento atual, essa dita cuja aí de pandemia, e mais os remédios que estão trazendo aí, remédios injetáveis, né? É, intramuscular, está mostrando aí no dia a dia que as coisas estão aparecendo com os seus fatos reais. E realmente está chegando a grande notícia, onde muitos médicos, especialistas, científicos, infectologistas e tudo mais, estão mostrando aí que tratamentos de baixo custo, sendo agido de forma, sendo tomada de forma precoce, ela realmente contribui e muito para o tratamento precoce, para evitar que as pessoas tenham complicações com o contato desse bichinho que está aí fora aí, certo? Então, o pano está caindo, as máscaras estão caindo, e a grande mensagem está chegando cada vez mais forte, de norte a sul, leste a oeste, através dessas pessoas que detêm as ciências, que têm realmente especialização em infectologia, por aí a fora vai, que são pessoas do bem, e que realmente se importam com a vida humana. Estas pessoas não estão dominadas pelo sistema, pela ideologia, pelo establishment, que esses poderosos estão ditando as regras aí atualmente. Então, as máscaras estão caindo, e a notícia está se tornando cada vez mais forte, que é, você foi enganado. Você foi enganado. Vejam bem, dentro do nosso país, quantos líderes políticos disseram que você precisa ficar em casa, e eles saíram para curtir suas férias, né, em Miami, nas Bahamas, né, em praias desertas, junto com seus familiares. Quantas pessoas aí, que nós vimos aí dentro do campo político e companhia limitada, nós vimos aí, falando que você é obrigado a ficar dentro de casa, e milhares e milhares de pessoas perderam seus trabalhos, seu emprego, sua renda, e não tem a dignidade de levar para dentro de casa o seu arroz e feijão. E eles simplesmente vivendo com as suas grandes festas, sem nenhuma precaução daquilo que dizem que o povo tem que tomar, né, usar máscara, usar álcool, a distanciamento social, e eles não respeitam nada. Será que eles sabem de alguma coisa que o povo não sabe? Que pode viver sem máscara, que não é tão assim usar o distanciamento social? Será que eles sabem de alguma coisa que o povo não sabe? E o povo está aí, né, através desta, como que fala, através destas notícias, né, de pavor, terror, medo e notícias de morte, estão aí cada vez mais assustados, né? Ana Lúcia, Fernandes, Maringá, Paraná e Dina Silva, Bauru, aqui da nossa região também, xalão, xalão. Então o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo pessoas se tornarem loucas. Loucas em que sentido? A razão está fugindo das pessoas. E à medida que a razão foge das pessoas, as pessoas se tornam loucas. Não no sentido, aquele sentido de loucos esquizofrênicos, que tem aqueles ataques de loucura e fazem um monte de coisa por aí. São loucos conscientes. agindo de forma de loucura. Você veja bem pessoas que estão sozinhas dentro dos seus veículos e usando máscara. Pessoas que chegam em determinado estabelecimento, enquanto ela está em pé, ela está usando máscara. Quando ela senta à mesa, ela tira a máscara porque ela vai tomar a sua bebida, seja ela qual for. Ela tira a máscara porque ela tem que tomar a bebida. Ela tira a máscara porque ela vai comer alguma coisa. Quer dizer, o vírus, ele age enquanto a pessoa está em pé. Quando a pessoa senta, o vírus não ataca. Entendeu? Pessoas que eram, casais, por exemplo, famílias que andam de carro e todos usando máscaras dentro do carro, vidros fechados. E quando eles chegam em casa, eles usam máscaras? Bom, se a família estiver dentro de casa usando máscara, é loucura mesmo. Aí está todo mundo louco. Não tem ninguém doente. Não tem ninguém contaminado. E estão usando máscara dentro de casa? Aí é loucura mesmo. Não resta dúvida. Aí está ficando louco mesmo. As pessoas estão ficando paranoicas. E o mês de Adar, ele vai, que nós vamos adentrar a partir de amanhã, o primeiro dia, de preparação para entrarmos na sexta-feira ao pôr do sol, ao primeiro dia literal do mês de Adar, é um desafio. Ou você chora, ou você sorri. Ou você fica triste, ou você se alegra. Ou você entra em desespero, ou você confia. Então, o mês de Adar, que é o mês de celebração e alegria, porque nós vamos ter Purim no meio do mês de Adar. E a festividade de Purim é a festividade mais alegre que tem no calendário judaico. e justamente agora. Enquanto que esses poderosos estão anunciando por aí que vem vindo uma nova onda, um novo vírus, o vírus, o mesmo vírus, mas ele modificado, e que vai ser pior do que essa agora, que vai morrer muita gente. Só que eles não contam pra vocês um segredo. Isso é quando você pesquisa, quando você vai rabuscar. Que nem aquele que ele vai minerar para encontrar o tesouro. Ele não fica na superfície do terreno. Ele vai cavucando, 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 e cada vez mais dá trabalho, exige esforço, exige coragem para descobrir o tesouro. E quando você pesquisa e vê que esses poderosos ficaram mais e mais e mais bilionários, você começa a entender o sentido, porque que eles querem que você fica prisioneiro dentro de casa. Porque eles querem que o vírus continue livre, leve e solto. E porque eles não querem que as pessoas façam tratamento precoce com remédios baratos. Quantos poderosos estão lucrando com esse remédio injetável, intramuscular que estão vendendo aí para as nações? Quantos deles estão ficando bilionários, bilionários e bilionários? Estão vendendo vacina pirata. E agora tá, já começou aí as notícias aí, que tem inclusive pessoas vendendo vacina pirata e as pessoas estão tão desesperadas, estão entrando aí em laboratórios, clínicas particulares aí com o remédio injetável pirata. O desespero das pessoas porque estão realmente se deixando se envolver pelas péssimas notícias. vivem dizendo, Brasil, por exemplo, morreu mais de 200 mil pessoas. Mas não falam das mais de 8 milhões de pessoas que foram curadas. Não falam de outras tantas milhões e milhões de brasileiros que tiveram contato com o vírus e nem perceberam. Não falam também das outras milhões de pessoas, milhões de brasileiros, que tiveram sim um leve resfriado. Então, o mês de Adar será para nós um mês de desafio. Ou você confia no Criador ou você confia nos faraós que estão aí. E por isso, nós estamos realmente e nós que abraçamos a fé monoteísta, nós precisamos estar aí não colocando obstáculos para sermos luz. Não colocar obstáculos para levarmos o monoteísmo em frente, a crença no único e verdadeiro Deus e Salvador. Não podemos esquecer essa questão. só ele é Deus e Salvador. E por isso, ele, quando estamos vendo nessa semana sobre a outorga da Torá, quando o Eterno disse, Anori, eu sou, o universo inteiro se calou. O universo inteiro se paralisou, parou para ouvir a voz de Deus. Então, a pergunta é, quem é poderoso a semelhança do nosso Deus? Quem pode ser comparado ao nosso Deus? então, realmente, o mês de Adar vai trazer para nós esses desafios. É o mês da maior alegria do calendário judaico. O mês de Adar, no seu, na metade do mês, nós temos a festa de Purim, onde nós vamos estar aí comentando de forma mais profunda, mais lá na frente, os dias de Ester e Mordechai, quando Hamã, um dos descendentes de Amalek, engendrou um plano para destruir e matar o povo judeu. E ele tinha tudo em mãos. Ele tinha tudo, tudo. Ele tinha o poder, ele tinha o exército da Pérsia a seu favor. ele tinha a sua posição de líder geopolítico em todas as 127 províncias do rei da Pérsia. O que ele quisesse fazer, ele o faria e ponto final. Então, nós temos nos nossos dias não só os faraós, mas nós temos os Hamãs. E você? Você que crê no único e verdadeiro Deus e Salvador? Você que crê no Deus dos cinco primeiros livros da Bíblia? Você que confia no Deus dos hebreus, no Deus de Israel, quando ele diz na autórgada da Torá, eu sou Deus, o teu Deus, significa, entre outras coisas, sou eu que te guardo, sou eu que te protejo. Qualquer coisa, ou quem quer que seja, que queira tocar em você, primeiro tem que pedir permissão a mim. Se o vírus, ele vai te tocar, ele tem que pedir permissão para Deus, senão ele não pode chegar a você. E se ele permite e você confia, ou você não vai ter nenhuma reação, ou vai ter uma leve reação. Mas como diz o profeta Abacuque, pode me faltar todas as coisas, pode faltar o sustento, pode até mesmo a minha vida estar chegando ao fim, mas contudo, as nações andam em nome dos seus deuses, mas eu ando no nome do nosso Deus, o povo de Israel. E é nele que eu confio. Por que isto? Porque a nossa esperança e a nossa visão de vida, ela não está limitada no que e agora, porque a nossa visão de vida, ela é eterna e ela está em Deus. e como nós aprendemos em Rosh Hashanah no mês de Tisrei, que neste ano corresponde aos 5.781, Deus determina nesse tempo quem vai nascer e quem vai morrer. Então, as nossas vidas estão nas mãos de Deus e é nisso que nós precisamos confiar. Não estamos dizendo aqui que você precisa simplesmente se lançar em frente e cometer abusos, mas aquilo que o Rebbe nos diz, nós temos que fazer, façamos e façamos para a glória de Deus, façamos para a honra do nosso Deus. O que fizermos, nós temos que fazer para que a Torá seja anunciada, que a unidade, a unicidade do nosso Deus seja anunciada, porque resumidamente, de forma bem simples, nós aprendemos que a nossa grande proteção está quando nós nos envolvemos com a Torá. e quando nos envolvemos com a Torá, vamos levar a Torá à frente, vamos anunciar a Torá, então nós temos esse escudo, essa proteção, Deus conosco. E estando a seu serviço, nós estamos nas melhores mãos que poderíamos estar. Então não tem faraó e não tem ramã que possam nos destruir, que possam nos matar. Então o mês de Adar vai ser o mês em que você precisará ser a contradição do mundo lá fora. O mundo lá fora está em desespero, você precisa estar em confiança, agindo de forma firme, resoluta. O mundo lá fora está em trevas, você precisa ser esta luz. O mundo lá fora está em terror e você precisa ser a mensagem das boas novas. O mundo lá fora está envolto a morte e você precisa ser a vida. Então o mês de Adar que vem mostrar para nós em nós e através de nós para as pessoas, para as nações, porque nós não judeus que estamos entre as nações e é isso que Deus disse a Muxê na outorga da Torá e a posterior a isso foi confirmada através dos seus servos até os nossos sábios e até o nosso rebe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. precisa levar aos não judeus o conhecimento do monoteísmo a unidade e a unicidade de Hashem só ele é Deus e salvador e nós que abraçamos já esta fé e ombro a ombro com os judeus estamos prestando ao único todo poderoso um serviço do coração um serviço de amor nós precisamos entre as nações levar a mensagem para as pessoas a mensagem da vida e não da morte a mensagem da esperança e não da desesperança a mensagem de luz e não de trevas a mensagem da alegria da felicidade e não da destreza da tristeza e da depressão então amados mês de Adar com as suas nove coisas que você provavelmente não sabe sobre o mês de Adar e tem um detalhe que o William lembrou que ninguém fala da fome e é uma realidade mesmo se você entrar no portal da transparência lá você vai saber quantas pessoas morrem em cada país no mundo e no Brasil quantas pessoas morrem de fome terrível ok então vamos lá então o mês de Purim é o mês de celebração e felicidade e aliás o mês de Adar que temos a festividade de Purim então Adar contém o alegre feriado de Purim que ocorre no meio do mês Purim no entanto não é a única coisa que torna o mês de Adar especial vamos ver então nove coisas é que provavelmente nós não sabemos e vamos conhecer primeira coisa seja feliz agora o Talmud nos diz que quando chega o mês de Adar aumentamos em alegria para dar as boas-vindas a uma época de milagres da mesma forma o Talmud nos diz que esse mês é afortunado para o povo judeu ok então o mês de Adar traz para nós realmente segundo o Talmud o aumento em alegria para dar as boas-vindas a uma época de milagres então uma das coisas que nós precisamos estar envolvidos além do estudo de Torá nós precisamos estar envolvidos com minha letra na Torá o novo Sefer Torá o novo rolo de Torá que está sendo escrito certo então minhaletranatorá.org.br é o site do movimento Benenoa Brasil com a liderança do Rav Yákov e aqui no Brasil então Rav Yákov para os Benenoa para os não judeus né e aonde alcançar a mensagem é colocado é colocado aí esta minha letra na Torá e mês a mês várias pessoas né estão aí contribuindo fazendo a sua contribuição com uma letra na Torá certo cada letra na Torá na moeda brasileira está saindo R$28 então pessoas estão adquirindo mês a mês uma letra outras duas dependendo das posses das pessoas para que realmente seja concluído o novo Sefer Torá o novo livro né de Torá para os Benenoa aqui no Brasil e aonde as pessoas estiverem se envolvendo com esse projeto dessa forma aí você está contribuindo para que haja milagres no mundo não é só numa localidade no mundo certo porque esse projeto os rabinos do Rabat do racidismo os rabinos ortodoxos estão envolvidos nesse movimento minha letra na Torá de norte a sul leste a oeste no mundo inteiro então é uma das formas de nós podermos dar boas-vindas a uma época de milagres a partir do mês de Adar é estarmos nos envolvendo com minha letra na Torá ok mais detalhes é só entrar aí no particular que nós estaremos explicando segunda questão o que há num nome o nome hebraico Adar está relacionado com a palavra Adir que denota força e poder é o Reb Menachem Mendel de abençoada memória diz que o termo Adir é usado para referir-se ao povo judeu o que seria mais apropriado para o mês quando a sorte do povo judeu está em seu auge então o mês de Adar a sorte ela está muito elevada então a medida que nós nos envolvemos mais e mais com a Torá mais e mais o poder de elevação da nossa sorte é uma realidade né o povo judeu fazendo a sua parte e nós Benenor fazendo a nossa parte e dessa forma aí nós estamos o que envolvidos realmente com o mês de Adar o mês em que nós temos aí uma grande elevação de sortes purim então vamos dessa forma procurar estarmos envolvidos com toda essa questão aí né é Anadir é Adir significa então força e poder então Anadir vamos aí exercer força e poder o seu nome o seu nome já está associado a essa questão do mês de Adar aí certo Anadir Anadir Adir significa força e poder ok então né de uma forma simbólica né que todos nós possamos somar aos nossos nomes Adir força e poder ok então o que seria mais apropriado para o mês quando a sorte do povo judeu está em seu auge então vamos desenvolver com isso estamos ombro a ombro com os judeus prestando serviço ao todo poderoso então a nossa sorte também está elevada ok terceira terceira coisa ou terceira curiosidade é duplique sua alegria duplique sua diversão então Adar é o único mês no calendário judaico que volta por segundos o ano bissexto judaico ou Shanah Melberet literalmente significa ano grávido Shanah Melberet é ocorre aproximadamente a cada três anos para garantir meses lunares no ano judaico estejam em sintonia com o calendário solar então um mês adicional de Adar é acrescentado e quando é acrescentado a cada três anos um mês de Adar então temos a cada três anos Adar 1 e Adar 2 quando temos esse Adar 2 a cada três anos então a festividade de Purim ela é celebrada no Adar 2 e não no Adar 1 como este ano nós não temos o Adar 2 então no meio do mês de Adar estaremos aí celebrando Purim né e por isso que fala né Shanah Melberet que é o bissexto o ano bissexto judaico a cada três anos ok quarta curiosidade Moshe faleceu no dia 7 de Adar o Talmud nos diz que quando o perverso Hamam vamos ver mais detalhes lá próximo a festividade de Purim no meio do mês o vilão da nossa história de Purim Hamam quis destruir a nossa nação a nação israelita a nação dos judeus ele fez um sorteio para determinar a data mais oportuna e quando ele fez o sorteio a data caiu exatamente em Pur daí o nome Purim que caiu no mês de Adar então Hamam se alegrou porque ele pensou que mês melhor para punir os judeus do que o mês de Adar quando Moshe morreu certamente nenhum mesmo poderia ser né usar de forma tão baixa para poder atingir o povo judeu né se alegrando com o mês da morte de Moshe no entanto Hamam esqueceu de um pequenino detalhe Moshe morreu no dia 7 de Adar mas foi nesse mesmo dia que ele nasceu então o redentor né de Israel o primeiro redentor de Israel nasceu no mês de Adar no dia 7 Hamam esqueceu desse detalhe ou seja quando a pessoa está investida de ódio raiva rancor é a sua inteligência fica sombria a sua inteligência fica de forma nebulosa e não consegue enxergar os detalhes de forma clara então Hamam se alegrou porque foi o mês em que Moshe morreu então ele achou que não tinha mês melhor para eliminar matar o povo judeu do que o mês de Adar que é o mês da morte de Moshe mas ele esqueceu desse detalhe é o mês do nascimento dele também então a morte não tem poder ok quinta curiosidade alerta do corruptor foi também o aniversário de Moshe o que Hamam não sabia era que Moshe faleceu no mesmo dia em que nasceu então o dia do nascimento de Moshe relata o Talmud ajudou a reverter o mal decreto de Hamam então o dia 7 de Adar o mês de Adar reverteu o mal decreto e depois nós vamos ver como que foi revertido esse mal decreto sexta curiosidade um mundo todo novo em 1940 no dia 9 de Adar 2 o Rebbe anterior Yosef e Sarraque de abençoada memória que foi o sexto Rebbe que nasceu em 1880 e faleceu em 1950 um ano seguinte 1951 foi o sétimo Rebbe que assumiu a liderança do racidismo né que foi o nosso Rebbe Menachem Mendel o sétimo Rebbe o Tzadik da nossa geração no dia 9 de Adar 2 foi quando o Rebbe em 1904 o sexto Rebbe ele desembarcou no porto de Nova York fugindo da Alemanha nazista e do holocausto dos judeus na Europa o Rebbe anterior não procurava apenas refúgio na América em vez disso ele lançou os alicerces da revolução Rabad no engajamento judaico e vida no hemisfério ocidental esse dia é celebrado pelo Hassidim o Rabad no mundo inteiro um dia festivo ok sétima curiosidade sob o mar o sígano ou melhor dizendo amazar de Adar é peixes ou dagim que fala peixes em hebraico dagim na tradução judaica peixe é um sinal de bênção e fartura também assim como o peixe vive na água o povo judeu prospera quando está imerso nas águas da Torá que é comparada com a água da vida a água que dá vida então à medida que o judeu se envolve cada vez mais na imersão da Torá na água da Torá nós também quando imergimos na água da Torá nós temos o que? nós temos o milagre da vida e não o poder da morte sobre nós ok a oitava questão Ramã morreu em Nissan certo então embora celebramos né os milagrosos eventos que criaram o feriado de Purim em Adar Ramã na verdade foi enforcado em Nissan o mês seguinte Purim celebra não a morte de Ramã né às vezes algumas pessoas pensam que Purim é para celebrar a morte de Ramã não tanto é que Ramã morreu no mês seguinte em Nissan na realidade a Purim celebra o tempo em que nossos ancestrais descansaram após sua milagrosa salvação e vitória na batalha então a festividade de Purim ela é a festividade da vida é a vitória sobre a morte é a vitória sobre a derrota por isso é a milagrosa salvação e vitória na batalha então Purim é para trazer para nós no mês de Adar que vamos entrar agora é exatamente o que milagre a milagrosa salvação enquanto o mundo está envolto a morte a miséria aos decretos de terror medo e pavor nós vamos contra esse tempo aí no mês de Adar nós vamos contra isso daí e de que forma que nós vamos contra? nós vamos contra a morte enquanto as pessoas falam de morte nós vamos falar de vida só a vida quando as pessoas realmente se voltarem completamente para Deus e não continuarem se voltando para a morte o Deus da morte que são quem? os faraós e os ramãs que estão aí e nós precisamos levar essa mensagem do Deus da vida onde no meio a essas coisas existem inúmeros milhares e milhões de milagres de vida que estão acontecendo nós já tivemos aí notícia de pessoas com 90 anos 100 anos 105 anos que venceram a morte e venceram o bichinho aí dessa doença e dessa pandemia temos milhares e milhões de notícias milagrosas de vida mas por causa dos faraós e dos ramãs que estão aí e os seus discípulos agentes funerários as pessoas deixam de olhar para a vida e ficam olhando para a morte deixam de olhar para uma esperança e ficam olhando para a desesperança desligue a tua televisão desconexe-se desses sites esquerdistas malignos e dessas televisões desses canais que só trazem destruição miséria para que você não confie em Deus e destrua a tua família desligue-se dessas coisas e apegue-se onde está a vida onde há realmente o milagre da vitória sobre a derrota você vai contemplar é para os nossos dias você vai contemplar os agentes funerários você vai contemplar os agentes é do quanto pior melhor você vai contemplar esses faraós e esses ramãs da vida que estão aí querendo a tua destruição e a tua morte você verá eles caindo um a um porque eles não são poderosos só um poderoso e a medida que o povo começar realmente se voltar completamente para Deus e clamar a Deus sem intermediários sem pagar pedágios falando o filho falando diretamente com o pai é falar diretamente com o pai celestial sem intermediários sem pagar pedágios clamar a Deus pedir socorro para ele pedir ajuda para ele pedir proteção para ele vejam bem que no período noturno até a meia noite a partir do pôr do sol até a meia noite segundo os nossos sábios não se fala salmos não se recita salmos somente dois salmos podem ser recitados à noite exatamente o salmo 91 e o salmo 121 por quê? porque são dois salmos essenciais para a proteção da vida portanto 24 horas por dia a proteção divina para conosco é uma realidade então à medida que as pessoas se voltarem mais para Deus e clamarem mais a Deus diretamente sem intermediários sem pagar pedágio Deus responderá mais rapidamente ao nosso clamor e fará com que a luz venha a prevalecer mais e mais e mais sobre as trevas e dessa forma a vida prevalece sobre a morte dessa forma a salvação prevalece sobre a perdição dessa forma prevalece a vitória e não a derrota por isso clame a Deus e o a nona curiosidade para finalizarmos essa parte do mês de Adar a caminho Adar foi o último mês que o povo judeu passou no Egito antes do êxodo a alegria de Adar é tão grande em parte porque serve como início de uma alegria ainda maior os milagres de Pessar nós estamos no mês de vamos entrar no mês de Adar em seguida vamos entrar no mês de Nissan onde nós temos o mês onde nós temos a festividade de Pessar ou seja a alegria de Adar é tão grande em parte porque ela serve como início como um caminho para uma alegria ainda maior os milagres de Pessar portanto vamos primeiro para Adar e nos preparar para Nissan o mês de Pessar ok por isso seja feliz viva seja forte seja luz confie pois nós temos somente um todo poderoso que nos basta ok vamos em frente então para a nossa quarta aliá da nossa décima oitava para chamishpatim que significa estatutos né julgamentos a nossa quarta aliá hoje é no capítulo 22 do livro de Êxodo a partir do verso 27 até o capítulo 23 verso 5 com os comentários de Rashi que assim nos diz respeito a autoridade não amaldições deus nem um juiz tampouco amaldições um líder do teu povo isto é o rei ou o chefe do sinédrio é então respeito a autoridade nós precisamos respeitar a autoridade ok então desde que a autoridade não venha interferir na nossa obediência a Deus e a Torá no caso específico né para nós as sete leis universais as suas ramificações e mais aquilo que nos é permitido dentro da Torá desde que eles não interfiram nisso né não vamos desrespeitar a autoridade ok é verso 28 doações devidas a tribo de Levi mais tarde eu te ordenarei que dês aos sacerdotes e aos levitas porções específicas de tua produção agrícola não não dês esses tributos fora de ordem por exemplo não atrasarás tuas contribuições de primícias o bicorime recém amadurecidas dando primeiro aos sacerdotes a sua porção de teu azeite vinho e grãos que é a terumá nem atrasará tua terumá dando primeiro aos levitas teus dízimos o má ser como eu te disse tu me darás o primogênito de teus filhos e o redimirás dando cinco chequeles a um sacerdote assim como teu filho primogênito só será redimido depois de completar trinta dias de vida farás o mesmo com teu boi e teus rebanhos só darás teus bois primogênitos ao sacerdote depois que completarem cinco dias de vida e teus carneiros e bodes primogênitos depois que completarem trinta dias de vida se é sacerdote e aceitares um animal primogênito de um israelita leigo antes do tempo especificado e quiseres ofertá-lo como sacrifício ele ficará com a mãe por sete dias e só no oitavo dia ou depois tu o darás a mim em oferta sobre carne proibida verso 30 sereis pessoas santas para mim portanto não comereis carne de animal que não tenha sido abatido ritualmente nem de animal fatalmente ferido no campo ou em qualquer outro lugar mesmo que ele tenha sido abatido ritualmente antes de morrer similarmente não comereis carne que tenha sido dilacerada a um animal vivo por feras se não vos absterdes de comer tal carne não vos considerareis santos para mim tirai qualquer outro proveito que desejades de tal carne porém preferireis preferivelmente jogareis a carne de um animal fatalmente ferido aos cães eles obedecerão a minha ordem de não afiarem a língua contra vós quando saísse do Egito e essa será a sua recompensa sobre carne proibida aqui vamos abrir um parênteses para comentar aqui porque principalmente para nós não judeus venenor fica aquela questão eu posso comer carne ou não eu tenho que procurar onde tem carne casher ou não ou eu então não como carne nenhuma como que eu fico então para esclarecermos sobre essa questão de carne proibida primeira coisa nós precisamos entender o que é carne cocher a carne cocher é aquela que no frigorífico tem rabinos que são especialistas no abate no abate de animais e ali eles vão usar um instrumento propício propício devidamente preparado uma lâmina para a degola e eles vão estar inspecionando a ação do frigorífico se eles vão respeitar exatamente alguns detalhes essenciais primeiro não pode permitir que o animal sofra então é o mínimo esse instrumento esse instrumento que eles usam lá para a degola do animal é uma lâmina muito bem afiada que o animal praticamente não sente quase dor nenhuma e a outra questão essencial que é observado pelos rabinos na questão da carne coxer é exatamente a sangria então quando eles são degolados é necessário esperar que haja realmente toda a sangria completamente para depois trabalhar no boi no animal e com essas inspeções mais detalhadamente que vão sendo feitas com a inspeção rabínica então esta carne ela é coxer e ela leva o selo o selo rabínico então esta carne ela é especificamente para o mercado judaico então por isso carne coxer e aí fica aquela questão e o benenua o não judeu que abraçou a fé monoteísta como que faz moramos muito longe dos centros onde há carne coxer então nós tivemos um seminário no ano retrasado se não me falha a memória há dois ou três anos atrás e dentro desse seminário que nós tivemos ali em São Paulo na sinagoga do Bruxelles nós tivemos lá o nosso irmão Jonathan em que trouxe um estudo sobre a carne que o benenua pode comer mesmo não sendo caché não tendo a inspeção rabínica obviamente ele compartilhou com o nosso Rav Yaakov Geramstad a nossa liderança rabínica e o Rav Yaakov ele tomou o conhecimento do estudo que o Jonathan trouxe que iria trazer naquela época e aí ele analisou as questões etc e tal aprovou o estudo então o Jonathan ele trouxe para nós o estudo se o benenua pode ou não comer a carne que ele adquire geralmente nos supermercados bom resumidamente o que o estudo trouxe para nós ali certo para benenua o nosso querido Jonathan ele trouxe ali os artigos portarias instruções que o ministério da agricultura estipulou para os frigoríficos então dentro disto daí as normas regulamentadoras dos frigoríficos brasileiros que tem a inspeção CIF que é o serviço de inspeção federal CIF então os supermercados legalmente estabelecidos eles têm ali os fiscais do CIF e esses fiscais do CIF entre outras coisas eles estão ali exatamente para ver o que se realmente os animais não passam por maus tratos e se realmente no momento da degola eles não vêm ter grandes sofrimentos vêm ter o mínimo de sofrimento e de acordo realmente com as portarias enormes que o Jonathan trouxe para nós os frigoríficos brasileiros obedecem de uma forma muito mais rigorosa de que vários países europeus no abate dos animais que vão para os supermercados e aonde que tem o selo do CIF que tem o selo do CIF então quando você for ao mercado você precisa ver se há o selo do CIF o serviço de inspeção federal onde tem o CIF onde tem o selo do CIF é porque eles obedecem realmente as determinadas portarias regras normas nesse sentido nesse campo do abate do abate de animais então de acordo com isso o Benenor ele pode sim comer carne animal que é vendido nos lugares em que tem realmente a carne que vem através de frigoríficos com a inspeção do CIF o carimbo selo do CIF ok dessa forma você não estará comendo carne proibida então de uma forma mais resumida onde você vai comprar carne se você não vê o selo do CIF pergunte a procedência da carne se ela for clandestina você já sabe você não pode comer ponto final ok capítulo 23 verdade na justiça não aceitarás falso relato de alguém que queira caluniar um terceiro se és juiz não ouvirás os argumentos de uma parte até que a outra parte também esteja presente não unirás forças com uma pessoa má isto é alguém que planeje fazer afirmação falsa sobre um terceiro nem mesmo prometendo meramente ser testemunha corrupta em seu favor se estiveres envolvido em uma disputa e notares que a maioria das que a maioria das pessoas se engana a respeito da verdade não seguirás a maioria para fazer o mal e em resposta a pergunta do acusado sobre a tua posição no caso não te desviarás da verdade nem seguirás a visão incorreta da maioria pervertendo assim a justiça ou seja tanto para judeu como para benenor a regra simples e resumida não podemos perverter a justiça você tem que praticar a justiça é uma das sete leis universais é uma das sete leis de Noah estabelecer o tribunal de justiça ou seja estabelecer justiça ponto final fugiu disso não se associe com o malvado mesmo se ele for juiz promotor advogado mesmo se uma das partes for poderoso né e por aí afora vai certo então não se associe com o malvado com aquele que pratica injustiça antes afirmarás a verdade conforme a vez e não temerás se a tua opinião não estiver de acordo com a da maioria deixa que eles arquem com a responsabilidade pelos seus pontos de vista nem sequer tentes evitar o conflito abstendo-te de expressar tua opinião nem sequer tentes evitar o conflito abstendo-te de expressar tua opinião a sua opinião é baseado na verdade você não pode omitir você não pode esconder a verdade ademais em casos de crime capital julgados em tribunal não seguirás a maioria simples em que há apenas um juiz e mais a mais a favor da condenação do que do que a favor da absolvição para fazer o mal isto é condenar o réu contudo pode seguir tal maioria para fazer o bem isto é absolver o réu se a verdade for esta no entanto se houver dois juízes a mais a favor da condenação do que a favor da absolvição seguirás tal maioria e condenarás o réu além disso se és um juiz menor não falarás contra o parecer de um juiz superior inclinando-te contra a sua opinião portanto os juízes menores devem expressar sua opinião antes que o juiz superior manifeste a deles não mostrarás deferência ao pobre em sua ação judicial a fim de prestar-lhe o respeito que ele geralmente não obtém antes julgará o caso de acordo com a verdade ou seja resumidamente aqui o que Mishpatim quer dizer para nós é o seguinte estabeleça a justiça com a verdade ponto final se a maioria está decidindo pela acusação de alguém inocente você não pode ir a favor da maioria e ajudar a condenar o inocente você não pode omitir a verdade então você vai falar o contrário você vai testemunhar a verdade se a maioria condenar o inocente e você disse a verdade você está livre daquele sangue mas a responsabilidade cairá sobre eles que usaram do falso testemunho para condenar o inocente por isso o primeiro homicídio que aconteceu na história da humanidade foi quando Caim matou Abel Deus disse a Caim a terra clama pelo sangue do teu irmão ou seja a terra clama por justiça do sangue inocente simplesmente significa assim toda pessoa que foi morta inocentemente seja pelo meio que for toda pessoa que foi morta inocentemente o seu sangue é requerido diante de Deus contra aquele que causou a morte daquela pessoa simplesmente isso ele pode não ser condenado a pena capital pelo tribunal terreno mas pelo tribunal celestial está condenado a morte ele pode às vezes até ser absolvido pelo tribunal terreno mas pelo tribunal celestial ele está condenado e ele vai pagar pelo crime de alguma forma ele vai pagar é isso que quer dizer Mishpatim ponto vamos em frente verso 4 e verso 5 diz assim sobre comportamento para com os inimigos se encontrares o boi ou jumento de teu inimigo perdido devolvê-lo-ás a ele repetidas vezes se necessário ou seja qual é o seu comportamento para o inimigo que ele perdeu aqui está dizendo no sentido de boi praticamente toda a vida judaica ela sempre esteve envolvida com a agricultura e pecuária certo então dá um exemplo prático você encontrou o boi do teu inimigo que desviou do pasto dele etc e tal você vai pegar aquele animal e vai devolver para ele quantas vezes for necessário simplesmente isso ponto final acabou e a mesma coisa se refere nos nossos dias atuais um exemplo simples de tudo o teu inimigo você sabe que pessoa x é o teu inimigo e num belo momento numa situação x esse teu inimigo chega para você e te pede um favor sendo uma coisa lícita obviamente você não pode se furtar a fazer esse favor para ele você vai fazendo um favor para ele ou seja entre aspas você está devolvendo o boi para ele então nós não podemos nos furtar de fazer o bem com verdade verso 5 quando vires um jumento pertencente a um irmão judeu que odeias e esse jumento estiver curvado sob a sua carga desconsiderarás teu ódio e ajudarás a pessoa a descarregar seu jumento não se trata aqui de minimizar a dor do animal pois transportar carga demasiadamente pesada não causa a dor excessiva ao jumento ele simplesmente se curva tentando aliviar-se da carga é permitido que não auxilies a pessoa se isso estiver abaixo de tua dignidade se não fores suficientemente forte por exemplo se fores um ancião ou se o sujeito houver tentado incitar as pessoas a servir ídolos em todos os outros casos porém tu te absterias de ajudar o jumento só porque há circunstâncias em que é permitido que não o ajudes antes auxiliarás a pessoa que odeias a descarregar o seu jumento né então é aqui resumidamente de forma simples não importa quem seja o teu inimigo se ele precisa de ajuda você deve ajudar se ele te pede ajuda você deve ajudar porque você sempre estará na justiça e na verdade e com isto você está protegido guardado pela destra do todo poderoso ok então aqui nós encerramos a nossa quarta aliá é da nossa paraxá Mishpatim ok amanhã às 14 horas nós estaremos de volta aqui pela permissão bendita de Hashem com a sua misericórdia em a tarde com a Torá louvamos a Hashem por cada vida aqui que esteve conosco nesta live e por tantos outros que posteriormente estarão assistindo o vídeo e também estarão fazendo seus comentários e compartilhando dentro disso daí à medida que nós vamos compartilhando pelo Youtube quem não é inscrito se inscreva lá e também venha curtir comentar e compartilhar ok sou eu que agradeço Donária Carmo Todarabá pela vida de vocês pela presença de vocês Todarabá xalão xalão até amanhã o tema que chegou agora